a infantry no ombro ainda não elas estão muito pouco já que foi fora primeira Só fazer assim Ai, amiga Tá, mole É porque conta, deixa o namorinho de criança E conta assim, adolescência Conta, deixa o namorinho dos 13 para o quarto Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Tá vendo, é uma coisa fácil, ela é Eu não vou cuidar